E aí, o último ponto aqui é a brincadeira. O mais importante é sempre você manter o espírito lúdico, brincadeira, brincar. Porque quanto mais você estiver em movimento e tentar fazer os sons, mais você vai conseguir fazer esses sons. As pessoas falam, por que criança aprende mais rápido que adulto? Não aprende, não. Mas criança é mais ousada. As crianças não têm vergonha de tentar fazer. Elas brincam mesmo. Na hora que você fala que está com uma batata quente na boca, todas as crianças ficam... Você fez. Se você não fez, eu preciso te dizer que você está perdendo uma baita de uma oportunidade. Você é 100% capaz de falar francês. Só que você precisa fazer sua parte. Só que você precisa fazer alguma coisa. Não adianta só baixar esse material, hein? E achar que pronto, agora já sabe os sons do francês. Só que você colocar em prática. Por isso que eu falo e insisto, né? Que é o francês ativo. Bom, mas quando a gente fala de pronúncia do francês, mais alguns aspectos que a gente precisa lembrar que existem. E eu vou te mostrar quais são esses aspectos. A pronúncia dos sons. Então, saber os sons do francês, os sons da língua francesa. Dentro do meu programa, por exemplo, a gente tem 14 aulas sobre isso e você pode voltar a qualquer momento. Mas você que está aqui, você encontra no meu canal diversos vídeos para você encontrar material sobre os sons do francês. A musicalidade, que é aquele termo prosódia, né? Para quem gosta de termos técnicos, que é a musicalidade do francês. Por exemplo, muitas vezes quando a gente vai imitar, você não sabe falar francês e alguém quer imitar o francês, você fala assim... Essa é a musicalidade da língua francesa. É a prosódia do francês. E o ritmo? Ter domínio no ritmo do francês e como usá-lo. Ah, a minha entonação sobe ou desce? Eu acelero ou eu encurto? Eu grudo as palavras ou não? Isso vai dando um certo ritmo à fala. Você não vai se concentrar em tudo isso de uma vez. Primeiro, você se ocupa dos sons do francês avulsos. Uma vez que você sabe fazer esses sons soltos, você vai se preocupar, se ocupar da musicalidade da língua. E depois você vai mudando o ritmo. É uma coisa de cada vez. Como que você pode treinar essas coisas? Coloquei aqui um monte de ideias. Trava línguas. Em francês a gente fala vira longue. Leitura em voz alta. Pega um textinho. Pega as descrições dos meus posts. Pega as frases dos meus posts. Fica lendo em voz alta. Leia tudo como uma criança que acabou de aprender a ler e escrever. Ela tem mania de ficar lendo. Você também deveria fazer isso. Conversar. É claro que a gente está falando de idioma. Não adianta você ficar quieto. E quieta querendo falar francês. Você vai precisar falar com outras pessoas. Cantar. Você gosta de música em francês? Qual que é a sua música em francês? Sua música preferida? Se você não tem, já temos aí um indício de por que você acha a pronúncia do francês difícil. Você precisa pegar algumas músicas e começar a cantar, 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 cantar. E isso vai ser muito bom para você. Áudios para você mesmo. Você pode criar um grupo secreto no WhatsApp, por exemplo, ou outros aplicativos e começar a mandar áudio para você. Você vai assim conseguir ouvir como você está falando. Você pode gravar áudios das leituras em voz alta que você faz. Falando coisas aleatórias. E repetir em voz alta. Existem duas técnicas aqui de repetição em voz alta que ajudam a gente na musicalidade e no ritmo francês. Que uma... Vou simplificar muito, tá? Aqui, porque a gente já está avançando aqui no conteúdo. Mas uma delas é você repetir tudo o que você escuta depois que você escuta. E outra é você tentar falar ao mesmo tempo. Então, a gente pode pensar em música, por exemplo. Se você conseguir... Escuta e repete. Escuta e repete. Sabe que nem criança que fica brincando de repetir? Só que você tem que tentar repetir igualzinho, com a mesma musicalidade. Isso vai treinar demais a sua pronúncia do francês. E todos esses aspectos. Não só os sons da língua francesa. Vulsos, soltos. Mas também essa questão de você ter a musicalidade da língua francesa incorporada. Sabe? Então, por isso, essa aula serve para todos os níveis. E eu tenho essa pergunta sincera. E agora? Você vai ficar esperando uma mágica? Ou você vai entrar em ação? Se você me respondeu que você vai esperar uma mágica, sinto muito, não sei mais o que fazer. Oh, meu Deus! Mas se você respondeu que você vai entrar em ação, a primeira coisa que você deveria fazer é estar inscrito aqui no meu canal. Se não tiver, já não estou acreditando na sua palavra. Segunda coisa é você voltar nessa lista aqui. E, repetindo, você pode baixar esse material. É só você ler aqui a descrição dessa aula para você entender como é que você faz para baixar esse material. Escolhe uma coisa para você focar essa semana. Uma dessas coisas. Ah, eu vou pegar trava-línguas em francês. Eu vou ler em voz alta. Eu vou cantar. Eu vou gravar áudios. Qual dessas coisas você vai fazer? E escolhe um dos sons que são diferentes entre o francês e o português. É o som do ã? É a questão da liaison, de grudar as palavras? É a matemática das letras? Você vai escolher uma coisa. E esse vai ser o seu foco essa semana. Fazendo isso semana depois de semana, após semana, eu tenho certeza absoluta que a sua pronúncia vai melhorar. Eu queria muito que você me contasse nos comentários qual para você é o som mais desafiador do francês. Ou qual você acha que deve ser. Ou se tem alguma palavra que você acha desafiadora para eu fazer os próximos vídeos dedicados a você. para eu fazer os próximos vídeos. Obrigado.